Música Fala galera, vídeo novo se iniciando Hermano Nara e é o Paradeu seguinte Vou estar trazendo um novo método, solo de você estar obtendo a bolsa branca no modo diretor Vai ser usado o método para o PS4, esse método não vai funcionar para o Xbox One O começo do vídeo sim, porém lá para trazer o traje para a sessão é diferente É com a ajuda do amigo e eu vou gravar ainda para a galera do Xbox, beleza? Então vamos lá galera, esse método aqui é aquele esqueminha com L de jogo, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo que vocês vão fazer Para quem não tem ainda no modo história, para quem não comeu uma ave no modo história Vai lá, tá bom? Vai para o modo história Vou deixar um vídeo das localizações de peiotes do modo história Vou mostrar essa daqui, onde eu peguei aqui Nessa conta eu não tinha pegado ainda o peiote de ave Tá bom? Então vamos estar pegando aqui esse peiote Assim galera, pode ser qualquer ave, isso é para quem não pegou, tá? A gente pode vir pelo helicóptero ou vir pela essa avenidinha aqui E subir o telhado para poder chegar até o peiote aqui, tá bom? Do modo história Vem aqui, dá uma seta para a direita, tá? A única ave que não dá para vir, que eu não sei se considerado uma ave Eu não sei, é a galinha A galinha não presta para nada aqui, tá? É inútil, tá bom? E assim pessoal, aqui no caso virou uma pomba Perfeito, tá? Então você come um peiote de ave, tá? Edwin Henrique, seja bem-vindo cara Se inscreveu no canal durante a gravação aí, tamo junto Aqui agora você vai segurar a seta para a direita, tá? Para poder desfazer a alucinação, pronto Tá bom? É isso que vocês precisam fazer Vai agora, faz aquele savezinho no modo história, né? Levanta o celular e faz o save Para poder ficar ali, né? Registrado, né? Que você tem o peiote de ave no modo história já feito Que a gente vai precisar para fazer este glitch aqui Tá bom? Isso é para quem não pegou, tá bom galera? É um vídeo bem para iniciante mesmo Tá? Não vou nem fazer o método de congelar a máscara nesse tutorial aqui Tá certo? Enfim, fez o save aqui Vamos lá, agora vamos para o modo online Vamos voltar aqui para o modo online, perfeito? Galera, agora é o seguinte Vamos lá, segue a risca aí, tá bom? Segue a risca aí O que a gente vai fazer? A gente vai entrar em uma loja de arma Tá bom? A gente vai comprar o paraquedas da Inglaterra Tá bom? A gente vai comprar o paraquedas da Inglaterra Para poder ativar ele nas costas aqui Para a gente poder ficar bugado Ficar limpo Para conseguir aparecer a bolsa, tá? Então eu vou usar o paraquedas da Inglaterra Coincidentemente combinou com o meu traje, né? Branquinho com vermelho, ficou massa Fechou? Então vamos lá Comprou aqui o paraquedas Agora a gente vai abrir o menu de interação Tá perfeito? E vamos estar ativando aqui, ó Vem estilo paraquedas, liga, né? Vai ali em paraquedas, deixa ligado Ele vai ficar nas costas Perfeito, tá bom? Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai usar Ou vai nas missões criadas pela Rockstar Paraquedismo Ou a gente usa as que tiver pelo jogo mesmo, tá? Pessoal, aqui tem um paraquedismo aqui E a gente vai usar a corrida contra o relógio, tá? Essa corrida muda toda quinta-feira Então não tem problema Se ela estiver em uma outra localização E você vê esse vídeo em um outro dia É só ver onde está a localização pelo mapa Tá perfeito? Galera, agora a gente vai fazer um bugzinho aqui Tá bom? De verdade, eu não testei sem fazer esse esquema Desse traje aqui Que, né? As informações que eu tenho É que é necessário fazer esse bug com traje de corrida Tá? Eu não consegui testar sem Eu já quis fazer logo do jeito que está Porque está muito corrido para mim Estou me organizando todo Arrumando ânimo para gravar Depois aí das situações que a gente vem sendo punido Ok? Enfim Vamos lá Eu vou seguir a risca aqui Se vocês quiserem testar sem esse esquema que eu vou mostrar aqui Vocês testem aí Tá bom? Mas é perder muito tempo nessa parada Se você fizer de uma outra forma E não for Aí é complicado, né? Mas enfim Vamos lá A parada que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte A gente vai ter que usar um macacão de corrida Qualquer um desses aqui Esses macacão de corrida eu acho que é mais para poder pegar palavrinha mod Só que nesse vídeo eu não vou ensinar isso Esse é um vídeo mais iniciante para iniciante Enfim Eu já gravei esse tipo de glitch usando o macacão de corrida Para fazer as congelamentos usando a palavrinha mod Acho que deve ser por isso galera Eu estou meio desinformado de modo diretor Mas estou voltando aí Tá bom? Então vamos salvar esse macacão de corrida Salvou Perfeito Eu fiquei quase quatro meses galera Sem gravar modo diretor E vou voltar aí agora Tá certo? Então vamos lá Agora eu vou Salvamos o traje do macacão Macacão de corrida Perfeito Vamos colocar o traje Que contém a bolsa O traje assim Colocar um traje qualquer Que contém a bolsa E a gente vai ativar o paraquedas no traje Tá bom? Então não importa o traje aí Beleza? Perfeito Agora sim A gente vai ativar o serviço do paraquedismo Tá bom galera? A gente vai ativar o serviço do paraquedismo Tá? É necessário fazer isso sim Isso aqui eu sei que é necessário Para poder obter as bolsas lá dentro do modo diretor Tá bom? Vamos apertar a bolinha aqui para hospedar Tá bom? Quem estiver no Xbox One Esse começo é igual Aperta B Só que enfim Como eu não mostrei o método ainda no Xbox Fica meio difícil para a galera entender Eu vou gravar ainda para vocês Tá bom pessoal? Então aqui dentro do serviço Vai iniciar A gente vai pular de um paraquedas De um helicóptero Tá bom? Vamos abrir o paraquedas Beleza? E a gente vai sair do serviço Tá bom galera? Se vocês quiserem passar pelo primeiro círculo aqui também Eu acho que não tem necessidade nenhuma Tá bom? Vamos lá Vamos levantar o celular Vai vir aqui em serviço Clique aqui e aperta quadrado e X para sair do serviço Tá bom? Pessoal feito isso Chegando aqui na sessão Veja que o meu paraquedas subiu das costas Mas não tem nem a ver Tá? Ele pode ficar nas costas Tá bom? A gente agora vai usar uma aeronave Ou um veículo que voa Um Deluxo Um MK2 Tá bom? Veja que o negócio do paraquedas está aceso ali ainda Tá vendo que ele está preto A palavra é desligado Então a gente tem que fazer um esquema para ela desativar Ela sumir Para ficar meio que invisível ali Tá bom? Então eu estou bem Já estrategicamente Eu estou bem perto aqui da corrida contra o relógio Do desafio contra o relógio Que é necessário a gente usar Esse serviço aqui do próprio jogo Tá bom galera? Então vamos sobrevoando com uma aeronave Um helicóptero O que for que tiver que ser usado para voar Tá? A gente vai pular Vamos abrir o menu de interação Tá? Vamos vir em estilo Tá bom galera? E vamos deixar em cima daquele traje que eu salvei lá Que eu escrevi Duff Duff Tá? Então Quando ele estiver colocando a mão no paraquedas ali Para tirar Eu vou clicar no traje Tá? Para colocar a mão Cliquei no traje Tá bom? Beleza Tá? Agora a gente vai vir aqui no menu Vamos vir em estilo Paraquedas E veja que agora está apagado Vocês viram que estava preto o nome desligar? Agora ficou apagado Menu aqui de armas Você vê que não tem nenhum paraquedas Então beleza Deu certo até aqui Está caminhando bem Tá bom? Vamos pegar um carro de rua Um carro particular de vocês Tanto faz Tá bom? Para a gente poder usar o veículo Para poder iniciar ali O desafio contra o relógio Como eu falei Essa semana está nesse local Quinta-feira já vai mudar Para outro local E mesmo assim vai funcionar Não tem importância o local Do desafio aqui contra o relógio Tá? Fica em cima do círculo Seta para a direita Iniciou Segura a seta para baixo Coloca no personagem Do modo história Solta a seta para baixo Vai vir a mensagem de alerta E você clica sim Tá bom? Confirma Você vai vir para o modo história Tá bom? Aqui no modo história A gente vai fazer o seguinte galera A gente vai estar apertando O menu de interação E vamos na última opção Ali embaixo que está escrito O modo diretor Para poder fazer aqui o processo De duplicar a ave que você tiver Não importa a ave que você vai usar Tá bom? Confirma aí no modo diretor Para entrar Como eu falei Só não vai prestar merda Da galinha Galinha não serve para nada Tá bom pessoal? Aqui galera A gente clica em atores Animais Tá bom? Vamos vir na nossa ave Que a gente tem No caso eu só tenho a pombinha aqui Tá bom? Vamos clicar Triângulo Para adicionar os favoritos Aperta triângulo Tá? Agora a gente volta E vamos vir em personagens Do online A gente vai adicionar O GTA Online 1 No meu caso é o meu personagem 1 Se você estiver fazendo o 2 Você vai adicionar o GTA Online 2 Aos favoritos Então vamos vir aqui Em personagens do online Vamos vir aqui em cima Do GTA Online 1 No meu caso Eu estou usando o primeiro personagem Aperta triângulo Adicionei os favoritos Beleza Agora a gente vai lá E escolher atores do favorito Que é o que a gente acabou De adicionar aqui os dois Tá? Se tiver mais algum personagem Ali adicionado Você apaga Tá bom galera? Segura o analógico Para cima ou para baixo E você vai ver Que vai ficar passando Do trailer para a gaiola E a ave não vai multiplicar Se ela não multiplicar Tá? Você vai voltar Tá? E vai clicar para entrar No modo história Aqui ó É Sair para o modo história Tem a opção ali Sair para o modo história Tá bom? Então assim Não tem como fazer Aquele esquema mais De voltar para o online Tá? Então a gente vai fazer Desse esquema aqui A gente vai entrar Para o modo história Eu mesmo Dei só uma volta No quarteirão Com o carro Tá? E vou apertar Menu de interação E vou voltar Para dentro Do modo diretor Olha ali ó Última opção Modo diretor Quando a gente faz isso A ave começa a duplicar Tá bom? A ave começa a duplicar Novamente Beleza? Então se a gente For lá para o online Vai dar aquele erro Que é o hot fix Tá? Então segurando aqui O analógico Para cima ou para baixo Você vai ver Você vai ver que a ave Começa a se multiplicar Dentro dessa gaiola Aí Tá bom galera? Não importa se a pombinha Como eu falei Pode ser Só não pode ser a galinha Então a gente vai aguardar Com o analógico No elástico Sei lá Você vai ficar segurando Com o dedo aí mesmo De 25 a 27 minutos Até o personagem Que está dentro da gaiola Dentro do trailer Passar para dentro da gaiola Ok pessoal? Então demora Tem que esperar esse tempo Realmente aí De 25 a 27 minutos Se você tiver travado ali O analógico Tá bom pessoal? Passou esse tempo Eu já fiz um corte Isso aqui obviamente Tá bom? Já multipliquei Quase já deu o tempo aqui Então você vai ver Quando der o tempo certo O personagem vai passar Para dentro da gaiola Olha lá Passou para dentro da gaiola Minha dica Fica mais uns 5 minutinhos aqui De 3 a 5 minutinhos Para ele ficar bem bugado Para que quando você estiver Procurando lá O traje com a bolsa Se você mudar Eu vou sempre ficar No fã do calçadão Mas se você mudar Para outra categoria Pode ser que vai Aparecer os personagens Do modo diretor Aí você multiplica de novo E se você ficar Esse tempo aqui De 3 a 5 minutos Aqui duplicando Mais um pouquinho Né? Ela não vai desbugar Tá bom? Então perfeito Eu fiquei mais um pouquinho Aqui para ficar bem bugado Tá? Vou voltar aqui Vou apertar a bolinha Tá bom? Vou apertar a bolinha Novamente aqui Vou vir em atores Tá bom? Vou vir em praianos Fã do calçadão E agora eu vou ficar Aqui apertando o quadrado Para poder Ficar mudando a aparência E você vai ver Que vai aparecer Os trajes moda Tá bom? Pessoal Então aqui assim Galera Para quem já tem As manhas Do modo diretor Você pode muito bem Fazer o sistema De congelamento Da máscara Tá? Eu não vou ensinar Isso nesse vídeo Eu quero começar Do início Para quem está chegando Para quem quer fazer Para quem quer obter As paradas Então vamos do começo Aqui vamos do início Se você já tem as manhas Faz o processo De congelar a máscara Se você não tem as manhas Você vai fazer o seguinte Tá vendo essa foto? Essa foto mostra Máscaras natalina Então você vai achar Um traje Que tenha bolsa branca Com uma dessas máscaras aqui Tá bom? Você vai achar O traje que tenha bolsa Com uma dessas máscaras Então vai demorar Requer um tempinho Às vezes demora bastante Para aparecer Às vezes não Tá bom? E com o processo De congelamento De máscara É muito mais rápido Você fez o processo De congelar a máscara Então só vai mudar A parte de baixo Ali do traje E aí vai vir várias bolsas Porque a bolsa branca Ela vem muito aqui Então fica até Meio fácil De achar Sem congelar a máscara Mas para quem tem Já a manha A habilidade De fazer o congelamento De máscara Faça congelando a máscara Beleza? Então vou dar um corte No vídeo Vou procurar aqui A máscara Num traje Olha eu achei A do elfo aqui Beleza Beleza Vocês achou o traje? Vocês apertam Triângulo Para adicionar os favoritos E não adicione trajes Que tenha nada de natal Nem camiseta Nem aquela luva Do lobisomem Nem nada Nem calça Galera Agora volte aos favoritos E você vai ver Que tem o traje Que você acabou De adicionar aqui E você clica nele Para entrar Para o modo diretor Tá bom? Agora aqui pessoal É o seguinte Você veio Para o modo diretor Agora a gente vai fazer O processo agora De levar O traje Para o online Tá bom? Então aqui Estamos no modo diretor Veja que está escrito O modo diretor Ali no canto superior Direito da tela Agora a gente vai apertar O menu de interação E vai ir na última opção Tá bom galera? Então tá Vamos fazer isso daí Menu de interação Sair do modo diretor A última opção E agora pessoal Eu mostrei no vídeo De ontem Como você ter o L De jogo no seu perfil Tá? Então dá uma olhadinha lá Eu não mostrei No começo do vídeo Porque tem que acompanhar Os vídeos do canal Para saber o que está pegando Mudou o método Tá? Então eu tenho aqui Meu L de jogo Porque eu fiz aquela corrida Que eu mostrei no vídeo De ontem Então se você não sabe Se você vir aqui Na sua atividade recente E não tiver A opção aqui De L de jogo É porque você não viu O vídeo de ontem E você não sabe como fazer Então dá uma olhadinha No vídeo de ontem Só vê lá Só vê lá a parte que eu mostrei Como fazer essa opção aqui Na sua atividade recente Do seu perfil Aparecer L de jogo Tá vendo? Estou apertando L2 aqui Ou R2 E vai aparecer ali Entrar L de jogo É isso aqui que eu preciso Tá bom? Duas vezes botão PS Vai voltar para o jogo Tá? Já achei a minha atividade recente Do L de jogo Que eu adquiri fazendo a corrida Que eu mostrei no vídeo de ontem Dá uma olhadinha Tá? Então aperta botão Options GTA Online Vamos entrar na sessão de convite Quando chegar lá na nuvem Lá em cima Começa Duas vezes botão PS Clica no L de jogo Duas vezes botão PS Clica no L de jogo Duas vezes botão PS Clica no L de jogo E assim você vai fazendo Duas vezes botão PS Clica no L de jogo Vai fazendo Até aparecer uma mensagem Tá bom galera? Vai vir uma mensagem lá de live Live não sei o que Lá nem lembro galera Deixa eu ver aqui Na hora que ela aparecer Tá bom? Olha aí ó Acho que vai aparecer agora Aí ó É... Falha ao conectar o conteúdo De live Tile Tile Tá? Então beleza Fica naquela tela Não confirma nada Vamos seguir qualquer amigo Da comunidade do canal Hermano Gamer Digita aí galera Entra na comunidade aí Hermano Gamer Tá bom? Então é... Vamos É... Ou pela comunidade Tá? Ou vamos pelos amigos Se você tiver amigos aí Vai pelos amigos também Tá bom? É... Então vamos vir aqui Em... Em amigos Eu vou achar aqui Qualquer amigo jogando GTA Online Vou entrar Vou clicar pra entrar na sessão dele Vou aqui no Bruno Mateus Olha só Bruno Mateus Joga futebol Sei lá Sei lá o que é aquilo ali Mas enfim Vamos vir aqui na capinha do GTA Vamos clicar pra entrar na sessão dele Tá? Aí a gente não vai entrar na sessão Tá bom galera? A gente só clica Confirma essa tela agora Da timeline lá Enfim Se vir uma tela de alerta aqui galera Tá? Vocês podem cancelar Tá bom? É só pra poder descer Pro modo história E aí se ela vir também aqui no modo história Vocês cancela Não é pra vocês aceitar Ok? É só pra vir e descer pro modo história Ó Cancelei Veio Vou apertar o options Agora eu vou e vou fechar o aplicativo Eu fecho o jogo Tá bom pessoal? E agora eu clico pra iniciar de novo Tá certo? Clicou pra iniciar de novo? Pro novo perfeito Vai carregar o modo história A gente vai lá Né? Pro online Enfim Cortei aqui Chegando no online galera Se tudo deu certo mesmo Você tem que aparecer com o traje Com a bolsa Tá? Se você não aparecer Eu já apareci direto Se você não aparecer Faz aquele esquema Você registra como chefe Vai lá em trajes de magnata De chefe De motocube Seta pra direita e esquerda E aí a bolsa tem que aparecer Se ela não aparecer É porque o traje Que você escolheu lá no modo diretor Não é bom E não deu pra trazer Tá bom galera? Tem isso tudo Beleza? Então agora vamos lá Pra loja de máscara Fazer o salvamento Dessa bolsa O traje que contém a bolsa Não dá pra salvar Em loja normal Somente aqui na praia Perto do Do pier aqui Do parquinho A gente vai fazer o seguinte A gente vem com uma aeronave Uma 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 MK2 Olha só Olha só que loucura É sacanagem Eu pulei e a MK2 Caiu em cima de mim Tudo bem Não importa tá galera A bolsa não some Ainda bem né? Já pensou? Enfim Vamos lá Você pula com a MK2 Você pula com o buzzer Com a aeronave Com o foguete Como você quiser Só que você tem que ter A habilidade né? De ir em direção A loja de máscara Eu sempre fico segurando O L1 e o R1 Ele fica meio que controlando ali Pra onde a gente vai Ele vai mais devagar Tá bom? Então em direção A barraquinha de máscara Você vai bater né? Você tem que bater Ele vai cair E você já fica apertando Seta pra direita E fica colocando pra frente Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita E conseguimos acessar o menu Aqui Tá bom? Agora a gente aperta quadrado Vamos num slot aí Que a gente tem É vazio Ou um que você quer jogar em cima Aqui Você salva Coloca o nome aí Vou colocar bolsa branca Você salva Então é só dessa forma Pra você salvar A bolsa branca Que é uma bolsa muito rara Nem com serviço mod Tem como pegar essas bolsas Que no PS4 tem serviço De pegar bolsa Traje da SWAT E capacete do Joggernaut Coisa que lá no Xbox One Não tem Tá? Enfim Vamos lá Agora vou vir aqui em estilo Vou clicar no traje Que eu escrevi bolsa branca E olha só Tá salva a bolsa Beleza? Agora vamos ensinar aí vocês aí A tá transferindo essa bolsa Pra um traje que vocês desejam Tá bom pessoal? Eu vou fazer aqui com o traje Que tem o torso invisível Só que ele não salva Tá bom galera? Ele fica bugado Então não faça Não salve essa bolsa branca Nenhum traje que tem O torso invisível Como eu vou fazer aqui Eu só tô dando o exemplo Tá? Então galera No traje que vocês quiser Vocês Vai adicionar Vai acionar O paraquedas Nas costas Tá bom? Tá? Então vai no traje que vocês querem Agora pra passar a bolsa branca Tá? Você liga o paraquedas Nas costas Salva Esse traje Com o paraquedas Então eu ativei Vou vir aqui na loja de máscara E vou salvá-lo Tá bom? O traje que eu quero Que a bolsa branca fique Tá? Beleza? Entenderam aí? Então tá? Vou salvar aqui Perfeito Salvei Show Agora vamos colocar o traje Que tem a bolsa branca E vamos A bolsa branca E vamos de novo Pegar uma aeronave Ou a MK2 aí O Deluxo Não importa Tá bom? Então Vou Achar aqui minha bolsa Aqui ó Achei Vou voar Novamente Eu vou me jogar Também no mesmo esquema Tá bom galera? É muito fácil Essa forma aqui De passar a bolsa Muito fácil Mesmo Já mandar um salve Para o André Moraes Eu pedi as dicas Para ele E me passar esse esquema De passar a bolsa Para outro traje Enfim Vamos lá Pulou Da MK2 aqui Da sua aeronave Sei lá Abre o menu de interação E vai lá em cima Do traje Que você salvou Paraquedas Tá aqui ó Antes de você Botar o pé no chão Você clica no traje Antes de botar Olha ó Cliquei no traje Vou fechar o menu De interação E olha só Passou Para Para o traje A bolsa branca Beleza? Então arrebenta No botão de like Espero que vocês tenham gostado Dá aquela compartilhada Ajuda o irmão A estar divulgando Cada vez o canal Que isso me ajuda E me motiva demais Tá bom? Vamos todos juntos Recuperar tudo Que a gente perdeu Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau